mas os inimigos do bitcoin são muito grandes, essencialmente os estados os estados nacionais você acha que em algum momento pode inclusive ser crime ter bitcoin, essa coisa toda vai ter uma reação enorme e como foi crime ter ouro nos Estados Unidos os Estados Unidos era crime ter ouro de 31 a 70 você é preso se tivesse barra de ouro em casa se você não entregasse o ouro que você tinha, era 20 anos de cadeia você acha que nós vamos chegar numa sociedade e que vai ser vai ser crime de dólar também e ter dinheiro em espécie é crime ter dólar em Cuba é crime ter dólar em Cuba, você e todo mundo tem o mundo e quem não tiver se pode, está primeiro que quem tem né, isso não Renato, você acha que vai ser crime você ter dinheiro em espécie? nem vai ter possibilidade, nem vai existir dinheiro em espécie mais desde 5 anos acabou vamos admitir o seguinte cenário eu tenho 300 mil reais em espécie no meu carro, vai acontecer o que? rapaz, os caras diziam que o Novo era um partido de direita, não é isso? dizer que o Novo era um partido que defendia a redução do Estado essa semana o Novo divulgou que vai pagar salário de deputado a Deltan Dallagnol um cara da extremíssima esquerda que defendia as 10 medidas Nazi, Fasto, Castro como é o nome? stalinistas inclusive você ir preso por enriquecimento ilícito Deltan Dallagnol foi um dos defensores ferrenhos usou o cargo dele inclusive pra fazer lobby das 10 medidas Nazi, Castro, stalinistas que inclusive incluía você ir preso se um burocrata não reconhecesse a fonte de sua riqueza não é isso que ele defendia? agora o Novo pagando salário de deputado com um cara desse aí o que é oposição? isso é oposição real? esses caras do Novo defendem a redução do Estado? é isso que é oposição ao PT? o Olavo falava muito disso ele fica batendo na corrupção corrupção quando o problema é muito maior uma lição enorme de Olavo além da corrupção o dinheiro as coisas menos valiosas da vida serem pagas em dinheiro as coisas mais valiosas na vida são pagas em sua liberdade sua honra sua saúde seu tempo de vida não é isso ou não? você tá brigando com sua mulher com sua mãe você diz ó mãe, tome mil reais aqui cara e a boca é puta, é vagabundo que você paga com dinheiro não é isso ou não? claro, claro é ladrão é ladrão, é vagabundo, é puta a sua mulher, sua mãe ela quer a honra ela quer a amor ela quer a sua vida tudo que você já fez e é isso que você espera dela também né Renato? é isso que você espera eu quero da minha mulher honra eu não quero dinheiro, porra eu quero honra eu quero respeito eu quero amor eu quero fidelidade eu quero lealdade o dinheiro da mulher que desgraça é essa, né Daniel? já passou dessa fase, né velho? pelo amor de Deus nunca tive graças a Deus nunca tive essa fase, porra não, você garotou parecia sua tia querendo ajudar você a crescer comprar carro e tal você não falava não? você com 16 anos você com 16 anos graças a Deus botando o carro botando mesada presente a porra toda hein? rapaz conheço vários inclusive tive vários colegas no EPT meu irmão rapaz no clube médio esse cara botava o poder o cara comprou o carro andava com o Rolex a porra toda metendo bronca fazendo o que for de graça por quê? sim, mas isso aí isso aí é isso aí é isso aí é uma veja a gente quer honra foi o que você faz você fala a verdade dinheiro 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 que você gasta com um vagabundo é isso mesmo porra dentro da tua casa você quer honra o homem só é adulto mental com 30 anos o córtex pré-frontal do homem só é fechado com 30 anos antes disso ele assume riscos irracionais porra o homem só é homem com 30 anos Jesus nunca se deixou chamar de rabi nunca se deixou chamar de professor antes dos 30 porra ele é Deus na terra porra ele veio pra dar o exemplo não é isso? é isso não é o cara não é homem antes dos 30 Jesus não era homem antes dos 30 quem é porra? você é melhor do que ele claro que não uma outra grande lição de Olavo que a gente não chegou a comentar aqui que no curso de formação política de ação política ele sempre comentava que muito mais importante que o discurso do cara é a crença dele e muito mais importante que a crença dele são seus compromissos Bolsonaro fez várias coisas contra a crença dele porque ele tinha se comprometido com pessoas se comprometido com pessoas como rapaz vocês estão vendo o material o material de extrema esquerda que o Guedes tá colocando publicamente quem apresentou o Guedes a Bolsonaro não foi o Whiston que é um agente que diz que a China não é comunista nem ditadura foi ele ou não foi quem apresentou? mas qual material você tá dizendo? não interessa o que você acredita na hora que você botou Vilas Boas Santos Cruz você começa a dar poder total pra esses caras você vai chegar pra um cara que era seu professor que era seu mestre que era seu superador de 20 e 30 anos mandar o cara cala a boca se todos eles concordam você vai cala a boca e aceitar não é isso? mas qual o material do Paulo Guedes você tá dizendo? do curso? tem umas aulas aí que ele tá botando material de extremíssima esquerda aí botando tocando meu irmão isso aí é o curso eu não via do curso cumpriu o gordo não existe não existe direita e esquerda não é isso? o governo do PT não foi mal de restrição social rapaz um negócio assim num regime de denazificação que foi o Bolsonaro que prometeu textualmente esse tipo de pessoa não poderia exercer nenhum cargo no governo não é isso ou não? nada não é isso que eles prometeram? textualmente desnazificação desnazificação é o desligamento de qualquer pessoa relacionado ao regime anterior como aconteceu na Alemanha nazista algum nazista continuou sendo professor universitário algum nazista continuou sendo juiz eles foram expulsos porra o cara saiu da vida pública se não fosse pra cadeia até o Hugo Boss você é empresário do seu e você vai largar a sua empresa não interessa que ela é sua você vai ficar caladinho quieto senão você vai preso não é isso ou não? claro Renato conceitualmente você está coberto de razão mas o Bolsonaro não tinha capacidade de fazer isso ele não sabia fazer isso claro que sabia se ele prometeu da desnazificação ele escolheu as pessoas pra dar poder total que não queriam isso porque tinham mamado no regime anterior você acha realmente que não existia pessoas em torno dele dispostas a fazer desnazificação claro que havia só que ele preferiu Santos Cruz ele preferiu Vilas Boas ele preferiu os Melancias ele preferiu como é o nome que o Olavo chamava de o menos traidor de todos como é o nome do cara que chegou lá e se borrou agora pediu desculpa que chamou o Traveco de homem como é o nome do cara pediu desculpa rapaz o cara foi lá e pediu desculpa ao Traveco rapaz como é o nome do general já tem matado uma pessoa na vida qualquer praça mais homem já fez mais serviço de homem que um cara desse qualquer praça eu prefiro preso do que pedir desculpa eu prefiro mais o Brasil do que o nome desse covarde general Heleno ele pediu desculpa mesmo é o general mas ele não pediu desculpa ali no depoimento ele não pediu desculpa não o Traveco disse ele me pediu desculpa escondido que eu sei aí ele é foi mesmo foi mesmo o Traveco que disse você não viu não essa parte eu não vi eu só vi a trinta lá o Traveco falou assim essa CPI tem efeito pedagógico é pra ensinar essas pessoas e ele já aprendeu que ele veio escondido pedindo desculpa pra mim o cara é foi mesmo e tal não sei o que foi o Traveco que disse ele disse que era não entendeu o que eu tô dizendo você não viu não porra o que? eu só vi a discussão não vi que ele tinha essa parte de pedir desculpa não ele não o professor o nome dele é ele não o que você tá falando Renato o que você tá falando é óbvio conceitualmente o Bolsonaro tinha que ter passado o facão feito uma limpa e tirado toda essa turma ele não precisava fazer nada era só não nomear criminosos era só não nomear quem manrou com criminoso era só isso se ele nomeasse 1% 1% das pessoas não comprometidas com o regime anterior haveria uma posição real hoje que não existe ele nomeou 100% de pessoas que estavam ali especificamente pra destruir qualquer possibilidade de oposição Bolsonaro sabotou todas as candidaturas de oposição real durante 3 eleições seguidas Bolsonaro fez mais mal ao país do que Lula não aí não ele foi realmente inferior foi mais prejudicial ao país eu acho que se ele não tivesse feito o contrário não existiria Lula nada disso porque ela nem existiria mais hoje fisicamente eu acho o seguinte eu acho que do ponto de vista estratégico evidentemente que o Bolsonaro cometeu todos esses erros que você acabou de mencionar isso é uma realidade é óbvio que sim ele só fez besteira do ponto de vista estratégico você acha que ele fez talvez porque ele é um agente globalista etc eu acho que não eu acho que ele fez a realidade porque ele é um ignorante é um sujeito bom mas extremamente ignorante ele é extremamente incapaz você acha que ele não sabe quem é o vice que ele escolheu que queria casar o Brasil com a China lógico que o Brasil vai ser o passivo vai ser a esposa eu acho que não tinha dimensão ele conhece esses caras Daniel ele conhece Santos Cruz ele conhece Vilas Boas ele conhece Helena esses caras há mais tempo do que a gente tem de vida esse cara conhece esses caras há 50 anos é verdade eu não sei quem são essas pessoas eu não sei a ideologia delas eu não sei quem deu cargo quem nomeou ele sabe de cor o dia da nomeação e como é que subiu cada um deles com que cada um deles mamou ele não sabe rapaz se eu sei quem era Moro na época se eu publiquei no jornal de 2016 você acha que ele recebeu um relatório de inteligência de ABIN de aeronáutica de exército porra a tal não sabia o Moro foi lá conversar com ele com as 10 medidas na mão como é que o cara não leu porra eu acho que eu tenho uma pergunta se ele já sabia dessa merda toda qual que era o sentido ele continuar batendo nisso sabendo que ele ia tomar no cu depois é porque é o seguinte chifre a maioria das pessoas na verdade o único que não socava o vador na bíblia foi Deus até Abraão entregou a mulher dele pro cara varar não é isso? Abraão que o patriar Deus teve que mudar o nome dele disse rapaz você me desobedeceu de uma maneira tão fodida que eu vou ter que mudar seu nome pra você ser homem agora agora seu nome vai ser Abraão com dois A não é isso ou não? não teve isso não? o cara não entregou a mulher lá pro faraó? todos os bichos se acobararam o único que foi que deu teste até afundou a Jesus porque toda a história da humanidade a bíblia e a história que se repete da natureza humana é o que tá no livro de Samuel lá no início da bíblia não peça um rei se você achar que algum macho que não seja você seu pai ou seu filho vai resolver o problema da sua família você tá fudido você vai ser escravo eles vão tomar seu filho eles vão tomar seus animais tomar sua terra tomar tudo seu só você pode salvar sua família a salvação é individual até aí nós concordamos isso aí nós concordamos isso aí nós concordamos isso aí é a realidade existiu pra galera cair na real que agora bicho você vai vender o que você tem aqui e tirar do país você bota bitcoin você faz a porra que for ou você vai perder você acha que vai estar quanto dólar daqui a dois, três, quatro, cinco, dez anos você acha que vai ser legal comprar dólar rapaz e comprar dólar no colchão também não é solução em 90 dias os caras aumentaram a dívida dos Estados Unidos duas vezes o PIB do Brasil porra não entendeu o que eu tô dizendo o ritmo atual de aumento de dívida dos Estados Unidos é do PIB do Brasil a cada 45 dias porra você vai ter um dinheiro desse que tá nesse nível de dívida e impressão de moeda porra você acha que guerra é barato quanto é que você acha que custa uma peça de artilharia foram 11 milhões já na guerra quanto é que você acha que é o Tomahawk é meio milhão de dólares você acha que eles soltaram quantos aí quanto é esse negócio de raimagem essas porra aí esses mimpedes esses javelinhas 300 mil disparam que o cara anda no ouro você acha que eles dispararam é engraçado que o povo tá achando normal o Biden acorda num dia deixa eu mandar mais uns 7 bilhões aqui do nada o filho dele mamava porra o Hunter Biden recebeu milhões porra da Ucrânia antes de ter a guerra o esquema da FTX que foi o vagabundo lá do Sandman eu me escapei por pouco dos terços dos terços dos terços do deputado dos Estados Unidos foram oficialmente financiados pelo esquema da FTX que é que recebia inclusive dinheiro anônimo pra doar pra Ucrânia essas que tiram foi pra onde fazer essa fraude aí pra botar o pedófilo lá toma tá? tá? tá?